Funk Consciente, MC Diego e o IQJC pesadão MC Ricardo e família, tá ligado? É o retorno, hein? Vamos lá, ó Fiquei afastado um tempo, é de shot, chão de pressão Agora o monstro voltou, trazendo o funk do bom O foco é o trampo, nunca vai ser o golpe É só papo de futuro, sem esses papos de loki Todo mundo sabe que o crime não leva a nada Mas tem MC que incentiva essas paradas Um exemplo nós já temos, em todas as quebradas Temos que mudar e se incentivando a molecada Tem um tempo melhor, fugida, maconha, do braço e pó Mostrando que os livros pra ele vai ser melhor Já perdi amigos, já perdi parentes Por causa do crime morrem vários inocentes O mandra que golpista, não quis nem saber Matou o motorista da Uber por causa de um Moto G É dedo na ferida e merda No ventilador Avisa nessa porra Que o monstro voltou É fã que inconsciente Sem meias palavras Minha arma é a caneta E ela tá destravada É dedo na ferida e merda No ventilador Avisa nessa porra Que o monstro voltou É fã que inconsciente Sem meias palavras Minha arma é a caneta E ela tá destravada E ela tá destravada Ontem ela brincou com meu sonho Hoje ela quer rebolar pra me dar prazer Tudo é questão de tempo Só basta você ver O que? Uma nave na garagem Jua nos trajes Pra elas eu tô galã de novela É hoje que nós bancamos todas as cadelas O seu portão no G Nos bico fica em choque Cabelo na degradê O fardamento é da ócula E o cordão é cartier Graças a Deus hoje eu posso Sem desmerecer ninguém O funk é nosso foco Ó, puse pra foto com a fã Marca o Yuri no Instagram O Corri rendeu e hoje nós é Midian Aproveito hoje, não sei amanhã Mas sigo com a mente sã Vou falar bastante antes que eles copiam Puse pra foto com a fã Marca o Diego no Instagram O Corri rendeu e hoje nós é Midian Aproveito hoje, não sei amanhã Mas sigo com a mente sã Vou falar bastante antes que eles copiam E o Yuri que já aceita Essa resenha aí Vai, vai, vai Esse Ricardo tá bem alto Média de consciente Mais ou menos assim Conta pra escola menor Alarga essa merda de pó Reflete um pouco e me diz Se tá compensando Virando de baforando laça Braca maldita os trago no baza Chegar em casa e trova sua mãe chorando Conta pra escola menor Larga essa merda de pó Reflete um pouco e me diz Se tá compensando Virando de baforando laça Braca maldita os trago no baza Chegar em casa e trova sua mãe chorando Conta pra escola menor Conta pra escola menor Quem não quer salata Você não vai ser mais tomido que os outros Só porque quem tá porra é uma glock rachada Banca as garrafas, as putas em casa A lança do lança que é pra você ver Chegando em casa o que tem pra comer Nada Fiz uma coroa cantando latinha Pra adquirir o sustento pra casa Tempo difícil, cadê teus parça? Vai se fuder Um tá no trapo, outro estudando O outro tenta falar com cê Tá compensando viver de ilusão Me diga você Mas só vai dar valor Depois que ela morrer Na escassez de conselhos Tu vai perceber Que ela só queria teu bem Dava amor e carinho de graça No patamar da coroa ninguém Reflete na leite da ombra que passa Ela só queria teu bem Dava amor e carinho de graça No patamar da coroa ninguém Reflete na leite da ombra que passa Tá ligado? Compartilha essa porra aqui De Diego, Ricardo e UIQJC Depois de 7 anos parar do canal Vamos botar de conta Esse aqui é relíquia Vai ser outro vídeo Quer cantar algum bagulho? Tá ligado? Quer cantar algum bagulho então? Chega Vai se não dá Não dá Pra viver Correndo com medo Sofrendo com esse toque de recolher ESP Agora essa aqui ó Essa aqui o cara fica doido Já cantei fluxo Já cantei na favela Várias favelas Eu cantei várias não Foi 4 só Tá bom vai 4 e 20 eles postam Só pra se mostrar Essa é a mesma hora Que a mãe deles saem pra trabalhar Isso não vão compartilhar Porque eles tem vergonha Mas eles tem muito orgulho De fingir que como maconha Ou geração sem vergonha Vê se acorda pra vida Cês acham que é bonito Paga de bandida e de bandida A realidade é pra ser dita Não adianta fugir Se não curtei a minha ideologia Oh! Não tô nem aí Muitos querem se exibir Com boot de mil reais Mas essa faz A ostentação é com o dinheiro dos pais Tem muito moleque querendo ser homem Pagando de patrão Tirando foto com o carro importado Mas ele só anda de brusão Já que a moda é ostentação Vou ostentar a verdade Já tá entrando em extinção A palavra humildade Muitos estão surfando Na maré das ilusões Com poucas palavras Eu fiz cair amascarado Só dos patrões Já que a moda é ostentação Vou ostentar Estar entrando em extinção A palavra humildade Muitos estão surfando Na maré das ilusões Com poucas palavras Eu fiz cair amascarado Só dos patrões Funk Consciente Vai Lança aí Vou lançar uma nova agora Tá ligado? Vou lançar com Astro Beats Mais ou menos assim Isso aqui é um rap Vai, vai Tem uma base aí Calma aí Tem uma base aí? Demorou vai? Vai ser só a capela Vai, bora Ó Diga a mim você O que você faria Ao chegar em casa E ver sua mãe chorando No canto da sala O que cê ia fazer? Iria consolá-la Dizer não foi nada Ou meter as quadrada E mandar o sistema E se fuder Vela história Que se repete Que filha da puta Met diz que ama Vai embora e nunca volta Se vão 18 primaveras Meu desejo é que cê morra E pode botar essa porra Na minha conta Vai ser ressentimento Pra que sentimento Desde os 9 anos Segurando as ponta Dentro de casa O prego deu pra pinte A puta deu xilique Calma porra Sou eu mesmo Que segura as broncas Peço uma dose Dois cigarros Pra esparecer Desce mais uma Que essa aqui Não fez efeito ainda Cachaça fraca Do caralho Desce a terceira A quarta E a quinta Por cima Ilusão de igualdade Falsa sociedade O ciclo se repete Novamente Sempre o mesmo jeito Perguntam Por que da cara fechada É que eu ainda carrego No peito A dor do abandono Nem o preconceito Isso ai família Falou Eles e Ricardo é nós Hein Estamos juntos Antigamente só diziam não Eu estava acostumado Eles falavam muito da minha vida Não conhecem meu passado Eu to colocando a favela